Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui da Guide de Investimento. Meu nome é Marco Monteiro, analista de investimentos técnicos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre as operações estruturadas da semana do dia 25 de março de 2024. Então, vamos falar um pouquinho sobre as operações estruturadas de Fence. Fence é uma operação onde a gente tem uma proteção até determinado patamar de desvalorização. E também a gente tem um ganho limitado. Então, as duas operações que eu vou falar é mais indicada para quem já tem o ativo. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a MRV3. A gente tem uma Fence de 62 dias úteis com uma proteção de 7% e um alvo, um ganho máximo de 17,64. Então, se a gente pegar aqui, MRV3, 7%, ela vai ter ali até essas mínimas aqui desse fundo aqui, né? Então, interessante, né? Você está protegido até determinado preço. Se perder aqui, né? Você começa a ter um prejuízo. Então, é bem interessante que você protege parte aí da sua operação. E ainda mais se tu tem o ativo, fica mais interessante. E a outra que a gente fala é Viva3. Viva3 também, 62 dias úteis. Também a proteção ali é até 7%. E depois, né? O ganho máximo é 12,50%. Então, se a gente pegar aqui do patamar atual, 7% vai dar abaixo aqui dessas mínimas aqui, né? Então, para quem tem o ativo é bem interessante. Caso perca ali, aí você vai começar a ter ali um prejuízo, né? Então, bem interessante essas operações. Eu fico com vocês por aqui. Desejo uma excelente semana a todos. E até mais, pessoal. Bons negócios. Tchau.